Então vamos lá gente, eu acabei de apresentar uma receita de gaspate andaluz. Agora eu vou fazer um gaspate branco de pepino, que nada mais é do que uma variação do gaspate. Você tem gastrite, acha tomate muito ácido, muito forte, essa aqui fica bem mais suave. Os ingredientes são os seguintes, leva pepino descascado e sem semente, um dente, um dente meio de alho, um ovo cozido, gelo, vinagre, bastante azeite, uns 200 ml mais ou menos, 250 ml, água e mais uma vez sal. Só isso. Vamos para a receita? Como a outra receita não tem mistério nenhum. Pega o pepino, esse aqui é mais suave, menos ácido, tem que gostar de pepino, claro, bastante, mas é muito, muito saboroso. Deixa eu acelerar aqui, enfim, bastante pepino, um ovo cozido, como eu falei, um dente meio de alho, a gente sempre exagera porque a gente gosta, não repita isso em casa. Bastante azeite, pode ser uns 200 ml. Vinagre a gosto também, isso é uma coisa que você vai descobrir, qual é a quantidade que você gosta. Você gosta dele mais ativo, menos ativo. Tem gente que usa com vinagre balsâmico, pode ser também aquele vinagre água. Bastante água, de preferência gelada. E sempre um pouco de gelo. Como a gente, nossa água não está gelada, eu vou aumentar aqui a quantidade do gelo, porque ele é bom ver gelado. Ah, e o sal, claro, porque sem sal não tem graça nenhuma. Foi. Agora mais uma vez, muito simples. Bota a tampa e bate. Já foi. Nutritivo, super simples de preparar e sadio. Tem gente que gosta dele coado. Eu tomo assim mesmo. Super gelado. Para beber, super gelado. Não beba isso se não for muito gelado. Nem esse, nem o gaspote anterior. Isso aqui não é da receita original, mas a gente gosta. E aí, me desculpem os ortodoxos, mas vai falar. Vamos provar de novo? Vamos.